Fala galera, beleza? Tamo aqui ó, eu Alex e meu amigo aqui o... Como é o nome mesmo? Guilherme Guilherme, tamo aqui ó, onde nós tamo pessoal? Vocês conhecem essa bandeira aí ó? Paraguai! Tamo aqui no Paraguai, vim passear Vim trazer meu amigo Alex aqui pra conhecer o Paraguai pessoal Dá uma olhada aqui ó Vamos aqui pra gente... Vou mostrar pra vocês aí ó Paraguaizão, velho de guerra Tamo aqui ó, fazendo um vídeo aqui Rapaziada, olha os motocas ó Aqui ó, os motocas As lojas ó Self... Self... Self shopping Tamo aqui, Paraguaizão Ai que da hora pessoal Né? Passeando um pouquinho né? Vim curtir aqui Vim trazer o Alex, meu amigo pra ele conhecer o Paraguai E tamo aqui, que legal Bandeirona no Paraguai Da hora Isso aí Mostrar um pouco pra vocês aqui ó, do Paraguai Né não? Faz tempo que eu não faço um vídeo né? Pra gente... Pra mandar aí pra vocês E resolver mandar esse daqui Da hora Aí ó Olha lá o rapaz ali ó, falando ali ó, falando ali Como é que é amigo? O que que você falou mesmo? É... Fala que você tá trabalhando de motocas e aí... Sou cachorro? Oh! Brincadeira amigão Tô aqui no Paraguai com velhinho viado Olha lá, olha o que ele falou viu? Tô aqui no Paraguai com velhinho viado Olha, olha Eu nunca vi lugar pra ter viado que nem no Paraguai Japa Não, tá brincando Não, velhinho é macho Né? É macho até debaixo de outro macho Isso aí pessoal Tô aqui ó, encostei aqui com os motocas aqui ó Que da hora Olha o outro aqui vendendo suco ó Quanto é o suco aí irmão? Não, vai comer Qual que é o preço em dólar? Dólar É dois dólares Quanto? Dois dólares Dois dólares Eita suco caro danado Dois dólares, um copo Mas dois dólares é o que? Que é a jarra amigão? É É a jarra não? É Porra só um copo Porra mano E esse suco é feito do que? Esse danado Qual? Garapa Ah, laranja Entendi, garapa Garapa sabe o que que é né? De cana É garapa Lá no Brasil É isso aí galera Tamo aqui Ô irmão, obrigado Valeu Né? Só Pra você ficar famoso Esse vídeo aqui vai rodar o mundo inteiro É isso aí galera Até o próximo vídeo então Olha os moleque aí Dando um tchau aí ó Ó o velhinho ali que falaram que é viado Eu não sei né? Também não tô querendo nem saber Falou galera Deus abençoe todo mundo Tchau 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 Tchau